Com meu coração moreno, repartindo de salvares, Quero falar do meu primo, quero falar do meu primo, Esse primo é domingo, esse primo é domingo, Que por Deus foi trasladado, para ignorar o céu, Para ignorar o céu, com meu primo reinado, Ele já dormi com peso, Ele já dormi com peso, Deus viveu a boa sorte, É que anjo lhes veja guia, É que anjo lhes veja guia, Na hora da sua morte, Eles partiu desta vida, Eles partiu desta vida, Por deixar nos rendimentos, Aguardando um novo encontro, Aguardando um novo encontro, Aguardando um novo encontro, Aguardando um novo encontro, Nos guiaram o fundamento, Ele partiu desta vida, Eles partiu desta vida, Nos deixando nos sentimento, Aguardando um novo encontro, Aguardando um novo encontro, Gloriar o jogamento, Um último encontro e o segundo encontro, Apocalipse com la vida, Onde está na mesa para sermos, Lá, o segundo encontro, Lá, o segundo encontro. Estimante com a sua vida guia, Lá, o segundo encontro, Beleza com a sua vida revista! Rá, o segundo encontro com a sua vida, E um novo encontro, Cheatemosinhos,